Jovens que estão presos terão uma nova oportunidade. É que a partir de setembro vão ser oferecidos cursos para melhorar a escolaridade e incentivar a participação social. O repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. No fim do ano passado, 10 estados aderiram ao programa. E a meta é que nestes 10 estados, 1.800 detentos participem dos cursos do Pro Jovem Urbano Prisional. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o funcionamento do programa é Mara Fregapani, do Ministério da Justiça. Boa noite, Mara. Quais foram os requisitos que levaram à seleção desses 1.800 detentos para participar do programa? Boa noite. Bem, são quatro requisitos essenciais para a seleção dessas pessoas no programa. O primeiro requisito é que essa pessoa tenha entre 18 e 29 anos. O segundo requisito é que ela possua carteira de identidade e CPF. O terceiro requisito é que ela saiba ler e escrever, mas não tenha concluído a etapa do ensino fundamental. E o quarto requisito é que seja uma pessoa condenada à pena privativa de liberdade em regime fechado. Há uma prioridade ainda para a população carcerária feminina. Como vai funcionar o programa? Bem, esse programa coordenado pelo MEC, ele possui três dimensões. A primeira dimensão, ela é voltada para a conclusão da etapa do ensino fundamental. A segunda dimensão, ela é voltada a uma qualificação profissional. E a terceira dimensão, ela é da participação cidadã. Esse curso, ele é desenvolvido em 18 meses, tem uma carga horária um pouco mais de 1.200 horas aula. E é importante também esclarecer que essas pessoas privadas de liberdade que participarão desse curso, eles podem remir a pena pela alteração legislativa que possibilita a cada 12 horas de atividades educacionais, um dia de remissão da pena pelo estudo. Muito obrigado pela entrevista.